Avança Turilândia! Avança Turilândia! Novas caras na Câmara de Vereadores de Turilândia e na Prefeitura a continuidade de uma administração ao lado de um novo vice-prefeito. Eu estou aqui para ajudar, contribuir para cada dia a mais o município de Turilândia se desenvolver. Dia 1º de janeiro, na quadra do SELICOM, aconteceu a cerimônia de posse do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Primeiro foi a posse dos vereadores com a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal. Nós fizemos um compromisso único que foi trabalhar e se unir os 11 vereadores pelo Maturilândia Melhor. Em seguida foi dado posse ao prefeito Alberto Magno e ao vice Gonzaga Ferraz. O povo novamente confiou em mais quatro anos de 2017 a 2020. Tenho certeza hoje com mais experiência, com mais amizade que eu tenho hoje no governo do Estado, do governo federal. Muitos confiaram e estão confiantes na nossa administração. Sempre apoiado pela família, o braço direito do prefeito Alberto, a sua filha e advogada, Dânia Mendes, nos conta sobre esse apoio familiar. Primeiramente, sempre temos que colocar Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a família e os amigos. Nos novos quatro anos, Turilândia vai ser um canteiro de obras, porque agora, com essa experiência adquirida, a gente sabe aonde buscar, aonde pedir os recursos para desenvolver nosso município. Que 2017 já começou bem em Turilândia, isso não se pode negar. O povo agora espera por mais quatro anos de grandes conquistas e realizações. Prefeitura de Turilândia, movendo de fé e trabalho.